Com as presenças de vários convidados, dentre os quais a presidente da Academia Jataiense de Letras e também do secretário municipal de cultura, o Centro Cultural Basileu Toledo França recebeu na noite desta terça-feira a escritora jataiense Maria Eloá de Souza Lima para o lançamento da segunda edição de um dos seus mais magníficos trabalhos literários. Este é o lançamento da segunda edição do livro Serra do Cafézal Retratos e Lembranças da escritora Maria Eloá publicado com incentivos da Lei Municipal de Cultura e Incentivo de Jataí. Nesta obra, a escritora registra a história do homem do cerrado, divulgando sua cultura e reconstituindo de forma encantadora todo o cenário da vida rural do passado e suas implicações familiares e sociais, além de declarar seu grande amor pelo sertão. É bom recordar o passado, mas é muito bom que as pessoas também, lembrando o que eu escrevi, são capazes de voltar e de chegar àquele passado para a maioria desconhecido. As coisas que eu descrevo no livro, vocês ficarão conhecendo. Eu agradeço a todos os meus leituras aqui presentes e também aos ausentes. Não foi à toa que, com meus quase 60 anos, eu comecei a escrever Serra do Cafézal Retratos e Lembranças. O primeiro volume. Com 91 anos de idade, Maria Eloá de Souza Lima, que nasceu na Fazenda Santa Clara, hoje município de Serranópolis, região sudoeste de Goiás, foi alfabetizada pela mãe, de quem herdou o gosto pela leitura. Pelo fato de ter lido tanto desde a infância, a escritora sentiu o irresistível desejo de escrever as histórias do povo de sua região e, em 1988, fez o lançamento da primeira edição do romance de memórias, Serra do Cafézal Retratos e Lembranças, a qual já está esgotada. Mas, motivada pelos incessantes pedidos para uma nova publicação, ela buscou meios para atender aos seus leitores e agora faz o lançamento da segunda edição da obra. A presidente da Academia Jataiense de Letras, Flomar Ambrosina de Oliveira Chagas, destacou a riqueza desse trabalho literário da escritora Maria Eloá. Dona Maria Eloá é uma mulher, uma escritora extraordinária e escreveu um livro também extraordinário. Todas as pessoas no Jataí, na região do Serranópolis, em Goiás, deveriam ler esse livro para ver quanta mudança há no passar de um século. É um livro, assim, todo o que ele vai retratando. Os tempos antigos, as formas de viver, o sertão, as pessoas daquela época, as brincadeiras diferentes, a escola diferente, a presença da palmatória. E, entre um capítulo e oito, ela vai recheando de modinhas, de ditados populares, de músicas e poemas. Simplesmente é um livro extraordinário. Emocionada, a escritora falou do lançamento da segunda edição do livro Serra do Capesal, Retratos e Lembranças, escrito, segundo ela, com um propósito muito importante. Como a professora Flomar disse, na sua fala, ela retratou muito bem o que o livro pretendeu. Recolher do passado, para conservar esse passado. Arrancar raízes lá do fundo, para preservar o que foi. Para que os de hoje possam conhecer, possam saber como foi o mundo de ontem. Então, eu escrevi esse livro com esse propósito, mas também com o propósito de acalentar a minha alma, o meu coração, com essas lembranças tão queridas. Foi por isso que eu escrevi Serra do Capesal, retratando aquele tempo. O secretário de Cultura, Marquinhos Carvalho, falou do lançamento da segunda edição deste livro, que enriquece não só a literatura regional, publicado com recursos da Lei de Incentivo à Cultura de Jataí. Sem dúvida, um momento especial para a cultura jataiense. É um momento muito especial para nós, para a Prefeitura Municipal de Jataí, para a Secretaria de Cultura, poder, com recurso público, via Lei de Incentivo, publicar a segunda edição do livro Serra do Capesal. Um livro que é um marco na literatura do Sudoeste Goiano, um livro importantíssimo para entender um pouco da cultura do Estado de Goiás e, claro, do Brasil. Então, a gente se sente realmente muito orgulhoso de estar à frente deste projeto. E a Prefeitura Municipal de Jataí é um das poucas do interior de Goiás com uma lei de incentivo, dando condições para o artista local poder publicar um livro, gravar um CD, realizar um espetáculo teatral. Mas um momento como esse, em que uma escritora de 91 anos publica a segunda edição do seu livro, é um momento muito especial, que só afirma a importância da cultura na sociedade brasileira de uma forma geral. Após a solenidade, um coquetel foi servido aos presentes, onde os leitores tiveram a oportunidade do autógrafo do livro pela autora. Dona Eloá ficou ainda mais emocionada ao ver o quanto os leitores estavam felizes em poder ter os seus livros autografados naquele momento especial de lançamento.